Olá, bom dia pra você que acompanha ao vivo a programação da TV Alesi. Estamos começando mais um programa direto do plenário nesta quinta-feira, dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte e três. Muita honra estar aqui levando até a sua casa as informações do Poder Legislativo Sergipano. E hoje os deputados estaduais utilizaram a tribuna no pequeno, no grande expediente. No grande expediente tivemos a participação da deputada Áurea Ribeiro, que já está aqui pra conversar conosco. Deputada Áurea pode vir até o nosso espaço do programa direto plenário, sempre uma grande satisfação tê-la aqui conosco pra falar de assuntos relacionados ao povo sergipano. E aí a senhora iniciou o seu discurso hoje no grande expediente falando da conferência que o governador Fábio Tidieri participa lá em Washington, nos Estados Unidos. Conferência essa aqui possibilita, né, esse fórum de investimentos, atrair cada vez mais investimentos para o estado de Sergipe. A senhora parabenizou por essa viagem e por esse incentivo que ele está dando pra impulsionar cada vez mais a economia do nosso estado, né? Isso, bom dia. Bom dia, com certeza, né? O nosso governador, sempre eu digo, ele com o seu trabalho, ele respeita o passado e avançando para o futuro e o futuro nós estamos vendo o crescimento de Sergipe, seja no turismo, né, nós tivemos agora esses eventos juninos que foram grandiosos para o nosso estado, como também estivemos em Lagarto Festival da Mandioca. Enfim, eu estar de parabéns o nosso governador por essa preocupação de ver Sergipe se destacando cada vez mais para o mundo. Deputada Sorria Lagarto é um programa da Prefeitura Municipal de Lagarto que fala justamente sobre o tratamento odontológico, né, de crianças, de crianças, adolescentes, adultos, enfim, é tratamento de uma forma geral. Mas, na verdade, para esse caso específico, em relação às próteses dentárias, né, mais de mil próteses, né, foram ofertadas, né, deputada? E aí é questão que a gente fala justamente a autoestima, né, dessas pessoas, né, prótese devolve o sorriso das pessoas, podemos dizer assim, né? Com certeza, está de parabéns a nossa prefeita Ilda Ribeiro e toda a população lagartense que estão sendo contemplada com esse programa Sorria Lagarto. É, você, você sente na hora da entrega, é, você devolve assim para aquele ser humano a autoestima, porque o sorriso é o espelho, é a mordura do nosso rosto. Então, através do sorriso, você está resgatando aquela autoestima daquele cidadão ou cidadã que vivia com o sorriso fechado. Às vezes a gente escuta vários e vários depoimentos com as pessoas dizendo que a máscara que eles usavam no período da pandemia, escondia, assim, o sorriso porque ele não tinha os dentes e agora não, acabamos a pandemia e a nossa prefeita veio com esse belíssimo programa que foi valorizar e devolver a autoestima do cidadão e da cidadã lagartense. Parabéns prefeita, continue com esse belíssimo trabalho, é a inclusão social, é o pensamento voltado, é a bandeira voltada para o mais carente e aqueles que mais precisam. Sorrir faz parte da autoestima de qualquer ser humano. Perfeito, deputada, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença mais uma vez aqui em nosso programa, viu? Eu que agradeço a gentileza de todos vocês e um bom dia e um bom final de semana que já se aproxima, né, que amanhã é sexta-feira, mas hoje é quinta, é o último dia de pleno aqui na Assembleia e aí eu agradeço de coração a todos os deputados e deputadas que marcaram presença nessa manhã tão maravilhosa. Ok, deputada, muito obrigado pela participação, excelente dia para a senhora, viu? Até a próxima oportunidade aqui conosco. Eu que agradeço de coração a todos vocês. Ok, deputada, parabéns pelo pronunciamento aí em relação a esse programa de lagarto, né, Sorria Lagarto possibilita aí a distribuição de próteses dentárias. Nós vamos conversar agora com a deputada que fez a dobradinha hoje, pequeno e grande expediente, como se fosse, na verdade, algo que já é diário, rotina para a deputada ali da Brasil, já é de praxe, a deputada do PSOL. E aí, deputada, a senhora falou hoje, né, no pequeno expediente sobre alguns assuntos, entre eles, sobre a paralisação dos professores da Barra, né, e aí está voltada a discussão em relação ao piso salarial. A senhora trouxe essa denúncia hoje para a tribuna, né, isso, bom dia. Bom dia a todas e todos os telespectadores da TV e a Lese, sim, realmente, né, desde o dia 29, né, que as professoras e professores da rede municipal lá da Barra dos Coqueiros estão em paralisação justamente, né, para reivindicar o pagamento, né, do piso salarial e também denunciar as péssimas condições, né, das escolas municipais lá da Barra dos Coqueiros, né, e além disso, né, esses profissionais do magistério lá denunciam a falta de diálogo, né, do governo municipal, né, do prefeito da Barra com essa categoria tão importante para o município. Deputada, a senhora também falou e solicitou ao governo do estado o pagamento dos músicos, sérgio, para os festejos juninos. Eles ainda não receberam a participação que eles fizeram nos festejos juninos da capital e do interior do estado? Na verdade, não são todos, alguns receberam, né, mas esses, né, que estão denunciando, que estão reivindicando, né, o pagamento, né, pelos serviços que foram prestados, né, no Arraial do Povo e em outras atividades juninas, né, que foi promovida pela, pelo governo do estado e pela Funcap. Ontem mesmo a Funcap emitiu uma nota reconhecendo que realmente tem alguns pagamentos pendentes, mas isso é inadmissível, né, que mais de dois meses, né, esses músicos que têm suas aplicações, além do fato, né, que a gente realizou aqui uma audiência pública sobre, para debater a valorização dos artistas, né, seja de panos. E uma das denúncias são, foram várias. Uma, já a questão do cachê muito baixo, né, uma desvalorização, as condições, né, que eles ficam, né, antes, né, das apresentações, sem ter um espaço para eles esperarem, né, e a questão do cachê, e ainda mais, né, eles não recebem o cachê, já é baixo, porque é uma prioridade, né, como aconteceu no Arraial do Povo, de, né, de valorizar, né, os maiores cachês, né, os artistas nacionais, tudo bem, mas também que a gente tenha uma valorização desses profissionais. Além do cachê baixo, não receber isso, é inadmissível. Deputada, grande expediente, aumento na tarifa do transporte público de Aracaju. A senhora também falou sobre esse assunto, a senhora recebe essa notícia como? Sim, a nossa mandata, né, a gente sempre tem diálogo com a sociedade civil organizada e nos enviam algumas questões que envolvem, né, não só o Estado, mas, desculpa, o município do Estado, o município de Aracaju. E uma dessas denúncias foi que o CETRANSP enviou uma planilha sugerindo o aumento de 50% da tarifa aqui do transporte municipal de Aracaju, que já é uma das mais caras do Brasil. E aí, deputada, a senhora também falou hoje no grande expediente sobre a questão da audiência pública, na verdade, a reunião sobre o orçamento do Estado, né, e agora, mais uma vez, essa reunião, com o público totalmente diferente, agora, com os comunicadores, com os jornalistas, né, para que possam entrar nessa discussão também do orçamento do Estado, vai acontecer no Sindijó, né, isso? Exato, a gente está realizando mais uma plenária sobre o orçamento participativo, dessa vez a gente vai debater sobre comunicação pública do Estado de Sergipe e a gente faz essas plenárias justamente para que os comunicadores do Estado de Sergipe possam sugerir ideias para que a gente possa transformar em emendas, indicações, para que o orçamento seja direcionado para valorizar esses profissionais. Ok, deputada, muito obrigado pela sua participação, excelente dia, viu? Eu que agradeço a oportunidade, até a próxima. Até, deputada, muito obrigado pela participação, deputada Linda Brasil. Nós vamos conversar com o deputado Chico do Correio, do Partido dos Trabalhadores, o deputado Chico esteve hoje pela manhã na DESO, né, que é Companhia de Saneamento e Abastecimento de Água do Estado de Sergipe. Deputado Chico, mais uma vez, traz à tribuna a problemática da falta de água no sertão sergipano e ele disse inclusive que, olha, estamos à beira do rio São Francisco, é inadmissível que até hoje aquela população do sertão sergipano ainda sofra com essa questão da falta de água. O que aconteceu hoje, deputado Chico, na reunião que o senhor esteve, teve lá na DESO hoje pela manhã? Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu fiz uma visita de cortesia, né, na DESO, ao diretor Carlos Anderson e nessa visita de cortesia nós agradecemos tudo que foi feito por Nossa Senhora da Glória, pelo sertão como um todo e também trouxemos a questão das novas demandas que nós temos para aquela região, que é uma região de extrema importância para a economia sergipana, né, a bacia leiteira do Estado, mas não só isso, que as pessoas possam ter o mínimo, né, que é ter água tratada e infelizmente nós estamos, ou felizmente nós estamos no final do inverno, o verão já para chegar, já estamos tendo problema de falta d'água nas sedes dos municípios, bem como extensivo aos povoados e esse é um tema recorrente, você sabe que nós já tratamos sobre isso aqui e vamos continuar tratando sempre, respeitando claro que o governo do Estado começou tem praticamente oito meses, o governo do Estado tem se empenhado, eu sei disso, para que possa captar recursos para a gente mudar essa realidade do sertão e também de Sergipe, porque não é só o médio e alto sertão que sofre, mas nós precisamos sempre estar lembrando desse tema tão importante, portanto a minha visita hoje foi para justamente, repito, agradecer tudo que foi feito, levar as nossas demandas, dizer que o nosso mandato do ponto de vista do que nós temos de emenda e que for possível, e se for possível colocar via governo do Estado para Adeso adquirir tubos para poder botar rede de água, a gente vai colocar do nosso mandato para que a gente possa ajudar a Sergipe, em especial o médio e alto sertão, porque não é possível que em pleno século 21, nós ainda tenhamos pessoas que estão a cinco, seis quilômetros de distância do São Francisco, as margens do São Francisco, lá em Porto da Folha, em Poço Redondo, em Gararu, e que ainda não tem água tratada. Pior, nós temos redes que foram instaladas há 10, 15, 20 anos, que nada foi feito para que essa rede funcionasse a contento, que a água chegue, e o que é pior, é que quando você coloca uma rede, ou você colocou uma rede há 10, 15, 20 anos atrás, e essa rede não funciona, o cidadão e a cidadã não podem receber água da Defesa Civil, não podem receber água do pipa do Exército, porque fica subentendido que ele já tem água, e aí é a Adeso que tem que disponibilizar um pipa para atender aquela comunidade que porventura tem a rede e que a água não chega e que infelizmente a fatura chega todo mês, independente de a água chegar ou não. Então esse é um tema grave, é crônico, porque há mais de 50 anos que vem se discutindo isso no sertão. Eu acabei de citar aqui na tribuna sobre uns documentos que eu encontrei de um amigo já falecido, aliás, avô de um amigo meu já falecido, que discutia isso com Lourival Batista em 1968, lá em Porto da Folha, no governo itinerante de Lourival Batista. Quer dizer, mais de meio século que se discute a questão de água para o sertão, de pipas e tudo mais. Portanto, o nosso mandato, não só para esta demanda, não só para esta política pública, o mandato está sempre disponível, trabalhando em todas as áreas, mas essa é uma área extremamente sensível e nós precisamos, juntos com o governo do Estado, nos ajudarmos todos para resolvermos esse problema tão crônico de Sergipe, em especial do Médio e do Alto Sertão. Perfeito, deputado Chico, muito obrigado pela sua participação, excelente dia para o senhor, que possamos, de uma certa forma, e claro, com seu mandato, encontrar soluções para o povo do Alto Sertão sergipano, que sofre tanto com a questão da falta de água, viu? Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade aqui da TV Alese, um abraço para todos vocês que compõem a TV Alese e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, deputado Chico, pela participação aqui em nosso programa hoje. Nós vamos ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, você pode continuar assistindo a nossa TV Alese, claro que é sempre muito importante a sua participação e a sua audiência, também em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese, no QR Code que está na tela, você vai direto para o nosso canal no YouTube. Um excelente dia para você, nós voltamos com o Direto do Plenário na terça-feira da semana que vem. Uma boa tarde, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.